Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Contando com você! Daqui a alguns anos, daqui a alguns anos, é que vocês vão efetivamente dar valor a essa conquista. As pessoas tentam desmerecer, tentaram desmerecer, seriam uma conquista qualquer, mas não foi uma conquista qualquer. Isso foi uma conquista que entrou na história e vocês que são partícipes diretos, diretos disso. Talvez vocês, talvez vocês, tá bom, depois o melhor, o campeão do mundo, o campeão do cacete, o campeão do cacete, o campeão do cacete, o campeão do cacete, o campeão do cacete. O campeão do campeão do cacete, o campeão do 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 campeão Para mim, eu não entro na discussão, principalmente desses caras que acham que entendem de futebol e não entendem porra nenhuma de futebol, só acham que entendem, mas não entendem, só acham que entendem. Então eu fiz questão de dizer isso, que nós, que vocês, o meu reconhecimento, o reconhecimento da instituição, e para vocês, principalmente, vocês vão guardar isso, talvez daqui a uns anos, que vocês vão ver como é que essa coisa não foi fácil a conquista. Dito isso, como eu nunca deixo de puxar o casaco com vocês aqui dentro, nós vamos puxar o casaco. Então, falado, hein? O que que houve? Não aprendeu a me respeitar aqui, eu estou falando. Desculpa, Lucas, vamos lá. A festa. A festa. O que é que é que é que é? Casaca, 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 a turma é boa, é verbo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 vem. Ou, Dila, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Obrigado, gente. Bom dia à imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos crismontinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Sou um pouquinho emocionado, normal. Depois de ter visto esse vídeo aí, vai estar uma surpresa, deixa eu ver aqui, pela noite vaga. E o significado dessa fala do Eurico Miranda, depois da conquista do título do bicampeonato de 2016, por sinal, de forma invicta. Olha, quem esteve dentro de campo de hoje, sabe muito bem do significado dessas falas do Eurico e do significado desse título, que após sete anos dessa conquista, o Vasco no ano posterior, teve mais uma final, diante do pular para o Botafogo, aonde o Vasco poderia ter sido tricampeão, mas perdeu. Mas tinha ganho em 2015 e 2016 de forma invicta. Esse trabalho, né, Eurico como presidente e o seu filho Eurico, como um diretor executivo, como o Eurico fazia, principalmente na década de 80 e 90, trouxe o Vasco vitorioso, o Vasco campeão, o Vasco onde o Vasco entrava dentro do gramado com bastante autoridade para as grandes conquistas do Vasco, que foi principalmente aquele finalzinho da década de 90, de 97 ao ano 2000, o Vasco teve aí grandes conquistas nacionais e internacionais. como é difícil, gente, imaginar que ainda tem gente que falava que esse homem foi um câncer pelo Vasco. Isso é um verdadeiro absurdo. O Vasco, quem conheceu, sabe muito bem que esse homem representava o Vasco, ele vestia Vasco da gama. E essa conquista tem um significado tão grande, pois depois que Eurico veio a falecer, depois que Eurico deixou, né, a presidência do clube, e Eurico praticamente deixou o Vasco, porque Eurico ficou bastante debilitado, bastante doente e veio a falecer, a gente nunca mais chegou a nenhuma final de campeonato carioca. E nem uma final de campeonato carioca. E o pior, o Vasco, os seus principais clássicos, o Vasco, principalmente nessa época Eurico, se tornou presidente do clube, o Vasco praticamente não perdia clássicos aqui no Rio de Janeiro. Tanto para Flamengo, tanto para Fluminense, como para Botafogo. E olha que ironia do destino, tanta gente que fala mal desse homem, hoje enaltece um presidente que destruiu essa Cruz de Malta e destruiu a instituição, aonde o Vasco hoje sequer consegue disputar uma partida e conseguiu seu objetivo, que é vencer um clássico. Coisa rara, rara nessa gestão que está aí hoje, essa gestão de merda que está aí. É doído a gente ver uma situação tão triste dentro do Vasco hoje e tem gente que defender isso, tem gente que faz festinhas, dancinhas, tiktok, samba na barreira enaltecendo a derrota do Vasco, enaltecendo um time que não representa a história do clube. Quando esses torcedores alienados, que a gente chama de Nutella, souberem realmente a essência dessa Cruz de Malta, eles vão ver que esse cidadão vascaíno, Eurico Ângelo Miranda, representou o clube. A gente está perto disso, pode ter certeza que vamos ter eleições em 11 de novembro. e a gente vai tirar esses caras aí que fazem mal tanto essa instituição, esse posto aqui atrás, que é o posto da maior conquista do Vasco a Libertadores da América de 1998. O Eurico era um grande dirigente de futebol. Nessa foto, está aqui também o jogador que foi campeão, que hoje é candidato a presidente. Só que esse jogador é mais uma pessoa que veio para iludir o torcedor. O jogador que foi campeão e que está sendo usado por um grupo político para permanecer essa merda que está aí, que é o Pedrinho. E esse nome é para enganar você. Continuar essa situação em que o Vasco está hoje. Praticamente, não consegue sequer entrar dentro de campo para vencer um clássico dentro do Rio de Janeiro. E sendo muito time de piada, nacionalmente, perdendo para ir para os times que estão aí no campeonato brasileiro, os grandes times. Sem muito time de piada, até numa segunda divisão, onde o Vasco tomou goleadas de times que jamais a gente ia imaginar que o Vasco ia ser goleado. Nessa gestão atual que está aí, da situação do clube. Então é isso que a gente tem que fazer esse vídeo aqui para vocês. Emocionados, sim. Que a gente vai enaltecer o que foi visto nesse começo do vídeo, com o doutor Odeco Miranda puxando o casaco, depois da última conquista do Vasco, em 2016, do bicampeonato carioca de 2015 e 2016, e onde o Vasco terminou de forma invicta. Fechar aqui, agradecer a todos. E daqui a pouco, a uma da tarde, estar junto com o futuro presidente do Vasco, o cara que vai voltar a vestir a camisa e a honrar as tradições cruzmaltinas para conquistas. Para o Vasco se tornar o que ele é, o gigante que ele sempre foi e nunca vai deixar de ser. o Luiz Roberto Levenciano, que vai estar no Barra da Portuguesa, entre Ramos e Olaria, às 13 horas hoje, fazendo em debates, os comentários, falando com os torcedores, com os sócios, falando que vai ser o seu projeto. E disso aí que a gente acabou de ver. O que o Vasco é? Campeão. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Guerra. Uma ótima manhã de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.